Nem os CDs Luquinha Santana O brabo na voz Dia de revoada Chama lá as amiguinhas Vem a loura, a morena Também vem a ruivinha Se garantem no que faz Elas são sagaz Quero ver vocês sentando aqui no colo Quero ver a dançarina Quero ver a dançarina Quero ver a dançarina Ela dá, dá Uma acertadinha Ela dá, dá Uma acertadinha Quero ver a dançarina Quero ver a dançarina Ela dá, dá Uma acertadinha Nem os CDs Nem os CDs É o brabo dos paredões Tamo junto meu parceiro Carreira Jeeves, Saniage, MNC Canal Tamigado Já diz CDs É dedo No volume Dia de revoada Chama lá as amiguinhas Vem a loura, a morena Também vem a ruivinha Se garantem no que faz Elas são sagaz Quero ver vocês sentando aqui no colo Quero ver a dançarina Só os profissionais Quero ver a dançarina Só os profissionais Ela dá, dá Uma acertadinha Ela dá, dá Uma acertadinha Quero ver a dançarina Só os profissionais Quero ver a dançarina Só os profissionais Ela dá, dá Uma acertadinha Ela dá, dá Uma acertadinha O que é Santana O brabo na voz Mil mix é dois Tão junto meu parceiro O toro mete o céu E o chancê desse Não é bonito Mas a vida é assim Não é bonito Mas a vida é assim Hoje ela dá pra tudo Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tudo Amanhã ela dá pra mim Amanhã ela dá pra mim Dá pra mim Dá pra, dá pra, dá pra, dá pra Dá pra, dá pra, dá pra mim Amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tudo Carinha de princesa, dona de um coração gelado Ela fode comigo e com meu amigo do lado De hoje em diante vou pegar a tua amiga Já dizia o ditado, quem divide multiplica Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra mim É pra bater no paredão Tá no jogo meu parceiro, carinha de um feijão, só o rei de meditações Fofio paradinha Minha OCDs Minha OCDs É dedo no volume Carinha de princesa, dona de um coração gelado Ela fode comigo e com meu amigo do lado De hoje em diante vou pegar a tua amiga Já dizia o ditado, quem divide multiplica Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra mim Amanhã ela dá pra mim Dá pra mim, dá pra mim Dá pra, 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 dá pra mim Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra mim Hoje ela dá pra tudo, amanhã ela dá pra mim O que é Santana, o brabo, na voz Jornal, parceiro, sumi, sério, cd's E o clube para o da 1, Didi, vou ver, 0-2 O que é Santana, o brabo, na voz Biomix 2 no beat É pra bater no paredão Nesse tempinho gostoso eu vou ligar pro contatinho Vem fazer amor, aproveitar o friozinho No peli, na peli, aqui nós joga assim Nós pega, taca dentro, depois só deixa vir Ontem foi gostoso pra fazer o jogo aqui Ontem foi gostoso pra fazer o jogo aqui Pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um CPF que o pai vai assumir Tinha vida, eu não vou assumir Tinha vida, eu não vou assumir Tinha vida, eu não vou assumir Vou assumir, vou assumir, vou assumir Eu é o brabo dos paredões Tamo junto, monta na pancadão Alisson cd's, gd cd's, guga cd's É dedo no volume Nenhum cd's Nenhum cd's Esse tempinho gostoso vou ligar pro contatinho Vem fazer amor aproveitar o friozinho No peli na pele, aqui nós joga assim Mas pega, taca dentro, depois só deixa vir O tempinho gostoso pra fazer o jogo aqui O tempinho gostoso pra fazer o jogo aqui Ó pega, taca dentro, depois só deixa vir Mais um cpf que o pai vai assumir De gravedal eu não vou assumir De gravedal eu não vou assumir Vou assumir, vou assumir, vou assumir De gravedal eu não vou assumir De gravedal eu não vou assumir Vou assumir, vou assumir, vou assumir Luquinha Santana O brabo na voz Bill Mixer 2, a produtora Do sucesso É pra bater no paredão Luquinha Santana O brabo na voz Nem o c10, nem o c10 Tu não me queria, agora tu me quer As coisas estão mudadas, veja só como é que é E pra mostrar que o mundo gira Passa lá em casa, vai ser pente todo dia Aham Foi? Pra mostrar que o mundo gira, eu vou te começar de rama É o brabo nos paredões É o brabo nos paredões Tamo junto do meu parceiro Chorão César, atualizações, DVDs, CDs Abraço pra todos os paredões Abraço pra todos os paredões no Brasil É dedo no volume Tu não me queria, agora tu me quer As coisas estão mudadas, veja só como é que é E pra mostrar que o mundo gira Passa lá em casa, vai ser pente todo dia Aham Foi? É Santana, o brabo na voz Bill Mixer 2 no beat Abraço pra todos os caminhões do Brasil É pra bater no paredão Luquim Santana, o brabo na voz Bill Mixer 2 no beat Chegou o barulho Eu briguei com minha mulher Agora eu tô solteiro Vou pegar meu caminhão Vou partir pro desmantê-lo Já é sexta-feira e hoje eu tô sem limite Convoquei as novinha Cadê o cibete? Vai ser loucura dentro do caminhão As novinha muito louca Tá jogando o rametão Vai ser loucura dentro do caminhão As novinha muito louca Jogando o rametão Vai ser loucura dentro do caminhão As novinha muito louca Tá jogando o rametão Então joga, então joga Então joga o rametão Então joga, então joga Dentro do caminhão Eu briguei com minha mulher Agora eu tô solteiro Vou pegar meu caminhão Vou partir pro desmantê-lo Já é sexta-feira e hoje eu tô sem limite Convoquei as novinha Cadê o limite? Hoje vai ser loucura dentro do caminhão As novinha muito louca Jogando o rametão Vai ser loucura dentro do caminhão As novinha muito louca Tá jogando o rametão Vai ser loucura dentro do caminhão As novinha muito louca Jogando o rametão Então joga, então joga, então joga o rametão Então joga, então joga Dentro do caminhão Tão de meu parceiro maromba A todos os chofer do meu Brasil E tô no caja e banandinho Buxa de cena Tô louco, papai Pra bater no paredão Novinha sapequinha Hoje eu vou mostrar pra tu Novinha sapequinha Hoje eu vou mandar pra tu Novinha sapequinha Hoje eu vou mandar pra tu Cê se encaixou no caixota Pode focar no peru Essa novinha, essa feca Não pode ver um paredão Vai sentando, encaixando Tu vai fazendo a posição Então senta, senta, senta Eu sei que você aguenta É no baile do louquinho Que ela sempre representa Novinha sapequinha Hoje eu vou mostrar pra tu Novinha sapequinha Hoje eu vou mandar pra tu Cê se encaixou no caixota Pode focar no peru Cê se encaixou no caixota Pode focar no peru Nem os CDs Nem os CDs Já batei no paredão Tão junto ao parceiro Carreta os brilho Totonha os brilho Bruno Tavares Hulk da mídia Assim, ó Novinha sapequinha Hoje eu vou mostrar pra tu Novinha sapequinha Hoje eu vou mandar pra tu Cê se encaixou no caixota Pode focar no peru Cê se encaixou no caixota Pode focar no peru Essa novinha, essa feca Não pode ver um paredão Vai sentando, encaixando, vai fazendo a posição Então senta, 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 eu sei que você aguenta É no baile do Luquinha que ela sempre representa Novinha, sapequinha, hoje eu vou mostrar pra tu Novinha, sapequinha, hoje eu vou mandar pra tu Segue caixando com a jota, pode colocar no piro Segue caixando com a jota, pode colocar no piro Luquinha Santana, o brabo na voz Ministra 2, nobi, tamo junto meu parceiro, Pedro Cedês Estorou Eu dou fuga na minha mãe, pra fuder com esse bandido Eu pulo até a janela, pra fuder com esse bandido Vai, não sei se é magia ou se é fetiche, mas não vai Corporealização, a gente vai, minha seta vai Dá um trezão do caralho, vai, minha seta vai Põe de fato na piroca, vai, minha seta vai Dá um trezão do caralho, vai, minha seta vai Ela é meu contato, meu contato preferido Dá fuga até na mão, só pra vir ficar comigo De bloco e de radinho, é assim que ela gosta Então vai sentando, vai sentando na piroca Em mesceta, seu trolio é safado Tá de bloco e vem foda-comigo Em mesceta, seu trolden é safado Tá de bloco e vem foda-comido Vai, minha seta vai Dá um trezão do caralho Vai, minha seta vai Onde quatro na pirouca Vai, minha seta vai Dá um trezão do caralho Vai, minha seta vai É o brabo dos paredões Tamo junto com a Rita de R.S.A. A gigante de R.C. montando pancadão Tal, CD, Spolo, Marreta É dedo no volume Assim ó Ela é meu contato, meu contato preferido Da fuga até na mãe, só pra vir ficar comigo De Glock e de Radim, é assim que ela gosta Então vai sentando, vai sentando na piroca Em maceta, seu trói é safado Tá de Glock, vem foder comigo Em maceta, seu trói é safado Tá de Glock, vem foder comigo Em maceta, seu trói é safado Tá de Glock, vem foder comigo Em maceta, seu trói é safado Tá de Glock, vem foder comigo Vai, maceta, vai Dá um Tz, amor, caralho Vai, maceta, vai Vou de Fato na piroca Vai, maceta, vai Dá um Tz, amor, caralho Vai, mancheta, vai, essa foi de quatro pra virar Rukinha Santana, o brabo na voz Biomixer 2, é a produtora do sucesso É pra bater no paredão